Bom dia! Você está de manhã bem sempre, sim! E hoje, gente, essa tomada que a gente deu para mostrar para vocês é aqui na academia do navio. Pois é! Então, nós vamos fazer o treino hoje aqui. Primeiro, porque é excelente, é interessante. Deixa eu te ajudar? Eu estou sem microfone. Então, o som vai sair um pouquinho mais. Eu vou fazer mais tradicionais. Combinado? Tudo bem? Então, tá bom. Vamos ao treino. Pegue os seus beijinhos. Se você não tem, altera. Pega a garrafa de água. Daquele peso que você está acostumado, acostumado aos dados, ok? Ou, se você está começando, sem peso nenhum. Combinado? E aí, vamos lá. Vamos lá. Solta. Lado que libera, solta, pronto. De novo. E aí, vamos lá. 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 Braço, não, braço, abraço, flexione, puxe a mão, virou o pé, ó, e a ponta, você vira, e dance, puxe, puxe todos os dedos pra trás, ó, voltou, expira, a ponta, 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 a ponta Vem para trás. Venha no aumento! Inspira. Traga a força. Venha para trás. Não para ar, traga a força. Olhe um pouco do ponto central. Tchau, tchau. Tchau. Anti-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem um desfruzinho. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Vai ter nada mais. Ele vai foar. Vai ter ninguém, não vai dar um arco de baixo. Tchau, tchau. Tchau. Seis Sete Dez Afeitada vez Contrair bem a perna Um Dois Três Quatro Cinco Sete Oito Nove Dez Quinze Dois Três Quatro Cinco Dez Vejo o peito Maravilha 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 Transo 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 Traga o braço aqui ó Na frente, na madre, o cotovelo junto ao tronco, legal? Beleza? Ó, soque aqui no braço, tá? Beleza? Beleza? Olha a perna. Vai. Um. Três. 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 Quatro, 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 quatro. Dois. Não precisa descer até o chão. Se você conseguir, não chega até a ti, tá? Dois. Um pouquinho do ombro. Dois. Nove. Dois. Dez. Três. Ó. Um. Dois. Doelho pra trás da ponta do perna. Esqueça a ti, tá? Quatro. Cinco. Seis. Sete. Um. Nove. Nove. Dez. Fechou. Respira. Fecho o pé no chão. Fecho o pé no chão. Fecho o pé no chão. Respira pela nariz. Solta pela perna. Relaxa a onda. Solta. Desce. Mais uma vez. Dois. Sobe. Última vez. Sobe. Dois. Agora, a outra perna. Vamos fazer pra cá. Isso. Preparou? Não se esquece. Aqui. Não aqui. Não aqui. Ele irá. Olha o braço. Tá? Tá? Vamos lá. Um. Vamos. Um. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.